Assim, ela é particular de cada solução, ela está embarcada em cada uma das nossas soluções, mas ela é a mesma Jill, tá? Então, ela é a mesma interação, a mesma look and feel. Do jeito que você vai conversar com a Jill no SuccessFactor para uma questão de RH, você vai conversar lá no S4 para pedir um relatório financeiro. É o mesmo processo, a mesma interface. Ele está dedicado ali porque ele vai tratar os dados daquela solução, tá? Então, ele vai estar disponível em cada uma das soluções, mas ele é a mesma Jill. Mas a gente tem um limite de aplicações que a gente tem no chat de PT. Você vai perguntando e ele vai te respondendo. Em algum momento ele fala, não tem essa informação disponível. Então, o roadmap vai nessa linha. Ela vai estar preparada para fazer transação 1, 2, 3, 4. Talvez chegue em alguma coisa que ela diga. Eu ainda não estou preparada para isso, estarei em breve. Porque existe um roadmap. Não é que é um botão mágico que no dia 1 vai fazer absolutamente tudo. Tem uma evolução. E assim ficou. E aí, tem um dado um. E aí, tem um dado um? E aí, tem um dado um, e aí, tem o problema 1. E aí, tem um dado um happy. Obrigado.